Música Play Video com apoio aí do nosso amigo Leto do Nautico do Jacintinho Direto do campo aqui dos apartamentos, campo da Portuguesa Grande final campeonato alagoano no futebol de Vazia Play Video, nossa missão é prestar serviço com excelência A glória de Deus e a Vazia que reina Daqui a pouquinho tem mais Ui Música A torcida do Bandeiranta chegando daquele jeito aí o Bandeiranta Já com a cachaça na mão O azulão, o azulão me espera, vai começar a festa É isso aí, é isso aí, é bandeiranta ou não é? É isso aí, é bandeiranta aí A torcida do Bandeiranta aqui, presesta, bandeiranta A torcida presente do América A torcida do América que presente América, América Que banco é esse? Tá bom é pro treinador Treinador tá bom pra colocar Pra mexer depois Olha o meu futuro, olha que eu vou reparar Transmissão ao vivo Futebol de várzea, campeonato alagoano Futebol de várzea, abertinho na narração Com esse chapéu elegante dele Leto Náutico não conseguiu chegar na final Fez uma boa competição Chegando aí, ficando de fora Nas quartas de final, fala um pouco pra gente O que esperar pra esse jogo, o Bandeirante e América Tá mais pra quem na sua opinião? Vai, tá jogando Tá jogando, aí Que vença o melhor, que não tem como dizer Quem é, vai ser Vai ser campeão aí não, o jogo tá pesado Valeu Tito O dono da partida é ele, viu Adivinha quem? Adivinha qual o nome dele? Bora Bill Bora Bill Bora Bill Bora Bill Bora Bill Professor, jogo parado Sem bola Sem bola não tem jogo Não tem condição É isso aí Isso é a base Bom jogo meu irmão Chiquinho mais um jogo Mais uma final É o trabalho né Que a gente vem desenvolvendo Para a nossa liga É isso aí É isso aí Chiquinho Bom jogo aí Bom trabalho pra você Chiquinho mais um jogo É o garrador se embora Tito Cruzamento Lançou, passou Direto Me ajudou E aí Volvão Lançou da frente Perfeita Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que batida é essa do meu goleiro? Vamos lá, vamos lá. 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 A glória é de Deus e a voz é quem reina. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.